Vou passar a palavra agora para o nosso queridíssimo amigo César Luna Vitória. O César é um grande amigo, um dos grandes advogados peruanos. Ele é sócio do estúdio Rubele Guia e Lorman. Vocês vão se deliciar, daqueles que não o conhecem, vão se deliciar bastante com a apresentação dele, que é sempre uma pessoa muito expansiva, alegre e, acima de tudo, evidentemente muito competente naquilo que ele faz e em tudo que ele fala. Obrigado, César, pela presença e, por favor. Obrigado. Farinelli me deu três consejos. Primeiro, parate para que te mire. Porque é muito pequeno. A segunda é, abra forte para que te escuchen. E terceiro, como a gente vai ter hambre, fala pouco para que te aplauda. Así que vou seguir o consejo. Perú é, no bairro latinoamericano, é um país bem curioso. Nesta economia é uma das mais pequenas. Ayer comentaba que a economia de Acre ou de Rondônia é mais grande que a do Perú. Assim que, se fôssemos parte do Brasil, nos queremos muito, mas ainda não queremos ser. Seríamos um dos estados mais pobres do Brasil. Esse é o Perú. Mas, simultaneamente, somos de os alunos mais aplicados na região. Assim que, as grandes economias nos querem muito, porque somos de os chiquitos chancones que estudiam na classe e estão na primeira fila para dizer à professora que eles têm aprendido a leção. Mas a leção a aprendimos a golpes. Nos costou muito ter umas contas fiscais saneadas. Como Colômbia, sem a magnitude de Colômbia, sem o tempo do drama de Colômbia, o Perú também sufriu muito terrorismo. Lámenlo como queriam, guerra civil, guerra interna, conflagração, mas tivemos miles de mortos, milhões de dólares, miles de milhões de dólares em perdida. E, como as desgracias nunca chegam solas, a desgracia social se sumou uma desgracia econômica. Desde o ano 68, os governos militares na América Latina e, sobretudo, em Perú, iniciaram experiências comunistas. E no Perú não foi a exceção. Se expropriaram empresas. Ao expropriar empresas, o Estado começou a dirigir a economia, houve empresas públicas, a inversão privada se aumentou, o gasto público aumentou, houve déficit fiscal, se começou a cumprir com deuda, todos os países latino-americanos nos endeudamos naquela época. Os árabes, que tinham um monte de dinheiro por o petróleo, prestavam a todos os países do Terceiro Mundo muito dinheiro. Esa deuda foi impagável e se nos gerou uma hiperinflação. Eu sou solidário com os países que têm inflação. O Perú chegou a ter inflação de 100% por dia, 27 mil por cento por ano. E a Alemanha, derrotada da Primeira Guerra Mundial, sofriu uma inflação tão grande. Aprendimos a leção com hambre, porque essas cifras geram uma grande crise econômica, e com sangue, porque, paralelamente a isso, havia um conflito armado. E as melhores decisões se toman com crise. Como a gente está harta de sufrir, está disposta a fazer muitos sacrifícios para ordenar a casa. E em 1990 se ordenou a casa. Bom, em 1990, em 1992 se ordenou a casa. E, no que interessa agora em aspectos tributários, simplificamos os impostos. Tínhamos mais de 100 impostos. Imposto a la Colônia de Hombre para financiar a os bomberos. Imposto ao papel higiênico para financiar a os basureros. Estou inventando, não? Mas havia 100... Não, a de os bomberos e o imposto a as colônias era real. Isso não era invento. O papel higiênico sim foi invento. Mas tinha mais de 100 impostos. Os eliminamos todos. Dijimos, vamos a viver somente com imposto ao renda e o IVA. Imposto ao renda com 33%, taxa combinada. IVA que subiu, baixou e se estabeleceu em 18%. Punto. Nada máis. E o IVA era nacional e subnacional. Uma parte da recaudación IVA para o governo central, outra por os governos subnacionales, e o Estado se peleaba, o Estado nacional se peleaba con os Estados subnacionales para distribuir esta renta, não o contribuente. Mantuimos um imposto selectivo, mas só para corrigir externalidades, não para recaudar. A os cigarrinhos, as bebidas alcohólicas, as combustíveis. E o que antes era, em um mecanismo de proteção de importações, uma renda fiscal, a perdemos totalmente, se diseñou um esquema tributário onde a aduanas não recaudava, porque o Perú ia reduzir seus aranceles para liberar o comercio. E se mantuvieron dois tributos pequenos para os governos subnacionales, que estava vinculada a os predios, aos terrenos, aos casas, aos departamentos, que era um imposto ao patrimônio, e quando se vendía, um imposto à transferência. Isso é o que estudiamos nós nos seis anos de estudos fiscais na universidade. Mas este é o nosso sistema tributário, picos mais, picos menos, mas este é. Bom, o que se logrou? O que tu decías, Maurício, é, oi, um país se tem que organizar como as famílias, como os bons pais e madres de familia. É, tu gastas, tu sueldo. Se queres gastar máis, que te aumenten o sueldo. Se te bajan o sueldo, gasta menos. Así de simple. E é um mandato no chip de os peruanos, é o nosso inconsciente, de que o presuposto tem que estar totalmente balanceado. Con unha nota a pie de página. Maurício se queja de que a renda petrolera é do 18% dos ingresos fiscais. Ojo, tenías como 60%. Bueno, todos os países latinoamericanos, probablemente con alguma excepção que se junta o Perú, todos os países têm rentas fiscais não tributárias. Brasil a tem, petróleo, Chile tem cobre, não digo a Venezuela, perdóname. Todos, Colombia, Argentina, Ecuador, o Perú, não tem nada. O Estado não tem nada de renda fiscal. De modo tal que o presuposto se financia 100% com ingresos fiscais. Os tributaristas estamos felizes porque a nossa inversão tributária deve ser uma das mais eficientes e, portanto, das mais agressivas da América Latina. Por uma razão, porque se não cobra tributos, não comemos. E, fíjense, depois de estes anos, temos um ahorro fiscal de 15% do PBI. É mais ou menos nosso presuposto. É como se cada um de vocês tivesse no banco um ano de salário e decidisse ter um ano sabático. Esse é o ahorro que tem o Perú. Agora, de verdade, não por ser tão eficientes, mas porque não temos sabido gastar todo o boom tributário que se originou com o boom dos commodities. Pero, enfim, aí está. Em as arcas há um ano de presuposto. E com boa razão disse, esse ano só se gasta para inversão pública 11 pontos e 4 pontos para calamidades, catástrofes de emergência. Não me agarram um para o gasto corrente do presuposto. Temos reservas internacionales por 1.5 as importações. Se deixamos de exportar, ainda podemos importar um ano e meio de importações sem necessidade de ter um dólar. Temos uma deuda e uma inflação agora sim das mais baixas da América Latina. A deuda é 23 pontos do PBI e a inflação é 2.8% anual, não diária. Então, claro, um ve esta foto e diz, bueno, estes peruanos la hicieron bem. E sim, de verdade, como já não podemos disfrutar do futebol, agora disfrutamos de, somos os últimos de América Latina, cada vez que nos querem falar de futebol, dizem, oi, sim, mas minha inflação é 2.8%, oi, tenho ganado 3 a 0, sim, mas minhas reservas internacionais são de tantos. En fin. Bueno, e, em esse quadro, que lhes posso contar eu de os ajustes fiscais que se vêm? Há um novo governo, a gente diz que o governo não controla o Congresso, mas, a verdade, entre o partido que controla o Congresso e o partido que está no governo, tem a mesma tendência liberal, assim que, espero que não haia nenhum terremoto econômico, o governo vai apresentar, se não ha apresentado já um projeto de ajustes, nem sequer chamo reforma porque depois vão ver o que o Perú realmente necessita de reforma, mas, como todos os han contado, eu não posso deixar de contar coisas realmente técnicas e valiosas, não vão dizer, oi, este é um orador de plaza, mas de tributarista não tem muito, mas, enfim. O IVA, que é de 18, o vão baixar a 17, a verdade é que não sei para o que, ou seja, um ponto porcentual, não faz a diferença, mas, enfim, é um mensagem político que se manda para dizer, oi, vamos fazer a de Reagan, vamos a baixar imposto para que incrementem a recaudação, vamos ver se sai. como todos os do barrio, estamos fazendo uma transparência para as fortunas, para o aval de activos, não, vamos a limpar, e vai haver uma amnistia. Como em Colombia, a cultura peruana era, e é totalmente relativa a amnistia. Depois de tantos anos de esforços fiscais, não parecia sano que os malandrines, os que haviam ahorrado fortuna sem pagar imposto de noite a manhã, limpiaram essas fortunas com imposto extraordinário, é verdade, mas sempre menores do custo fiscal. O que acontece, é que esta amnistia vem pela OCDE, ou seja, não é porque saiba de dentro do governo, mas saiba por a OCDE. A OCDE, os países mais prósperos, vão iniciar processos de intercambio de informação, o veremos na tarde. Tu arrancas, Erika, o tema na tarde. Então, na tarde, conversaremos sobre as tendências de intercambio de informação. E ao Perú lhe dizem, oi, o que eu quero é informação peruana de qualidade, e para que tengas informação de qualidade, ordena aún mais a tua casa e aqueles peruanos que tenham fortuna, que a declarem, porque de nada me sirve uma informação parcial quando tens gran parte de tus fortunas ocultas. Então, a amnistia, como em todos os países, vem. Ayer se queixaban e todos os países nos queixamos de um grande problema procesal, há muita carga de processos, também se vai proponer o que em Perú se chama um desagio, ou seja, se tu tens uma discussão com o Estado, o Estado te perdona multas, te perdona interesses, e pagas somente a deuda que estás litigando. Em Perú isto é bastante, porque as multas poden chegar a ser 100, 200, 300% da deuda original e imposto muito altos que não dizem nada de uma inflação tão baixa como a que temos tido. Então, esperamos que haja uma redução importante do imposto. E as pessoas naturais vão baixar o imposto permitindo-lhe gastos deducibles, acreditando comprobantes, facturas de os negocios. Como há muito dinheiro sucio no mercado, muito do 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 da gente peruana consumiu no do 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 e não pide comprobantes. Agora, as empresas vão estar obrigadas a identificar ao consumidor e com seu documento nacional de identidade, o DNI que diz aí, te emitem uma factura, assim que se uma pessoa ganha 100 e consome por 300, a administração tributária vai chamar e vai dizer oi, César, tu declaras que ganas 100 mas consumido por 300, onde han salido os outros 200, e aí me verão problemas, mas tenho um incentivo, se eu pido facturas a os comercios, posso baixar o imposto a renta acreditando gastos de consumo. Bom, a verdade, estes ajustes não dizem nada, não aportam muito. Por onde se vão vir as coisas? Como o Perú, de países latino-americanos, só México e Chile estão na OCDE, Colombia está fazendo cola, nós estamos detrás de Colombia, eles fazem o gasto, nós vamos entrar com eles, provavelmente um ano depois, mas nós calculamos que vocês vão entrar 2018 ou 2019, nós creemos que a OCDE nos vai aceptar 2019 ou 2020. Isto é bom e é malo, por menos para o tema fiscal. O Perú desde há muito tempo tem o ITF, é o imposto a transacciones financieras, a tasa é 0.4560, não sei, e um 5 ao final. Ou seja, para que me cobrem um cento, tenho que ter milhões de soles em os bancos. Para que me ponen um imposto que não se paga? Porque agora os bancos estão obrigados a reportar as transacciones financieras por razões tributárias. toda a entrada que tenho a minha conta bancária e todas as salidas, cada entrada, cada salida tem um imposto ridículo que é a excusa para que essa operação seja reportada à administração tributária. Meu estudio tem um departamento organizado por a quantidade de reclamos que a administração tributária electrónicamente manda aos contribuentes para que expliquem transacciones financieras que não guardam lógica com suas declarações juradas. Então, os bancos peruanos já têm informação aí almacenada para entrar em convenios quando Estados Unidos através da FATCA ou os países da OCDE através do CRS que é o Common Report Standard empiece a exigir ao Perú um intercambio de informação e então aí já estaremos totalmente desnudos frente a as meninas tributárias. Bom, vamos a entrar na OCDE que pasa com a OCDE a OCDE por que Eurico quer fazer uma OCDE Latam porque as discussões tributárias dentro da OCDE quedan recogidas como comentários como guidelines e esses comentários e esses guidelines em no arco tributários começam a chamar soft law ou seja não são direito mas parecem direito e os tribunais e as meninas tributárias as estão incorporando como interpretaciones autênticas de as normas da OCDE e nós estamos trabalhando precios de transferência normas antielusivas tratamento de convenios para evitar a dupla imposição tributária sobre a base do que os europeus estão discutindo entre eles europeus fiscalistas do Estado e pensando no hemisferio norte e estão generando direito desde essa perspectiva fiscal e de países ricos então temos que também producir nossas próprias normas legais entrar na OCDE para o Perú é bueno porque como somos chiquitos temos que entrar em grandes convenios para poder sobrevivir pero de alguma maneira entrar na OCDE se perde soberanía e há uma resolução do tribunal de colombia eu acho dizendo que aí há uma perdida de soberanía os tratados internacionais suponen uma perdida de soberanía do siglo XX a nova soberanía do siglo XXI vai ser uma soberanía internacional a produção do direito vai ser internacional e temos que entrar a esse novo congresso que são estes espacios colectivos onde se discuten tratados precios convenios para ir aportando nossa própria perspectiva do direito tributário bom e o perú não tem imposto ao patrimônio imposto à herência mas se vamos a fazer OCDE já tendremos que prepararnos para isso assim que por aí vem a coisa do que reforma de que por hambre e por sangue a fizemos hace 25 anos e nos foi bem os ajustes que comentado são ajustes pequenos porque temos um sistema simples onde vem realmente a verdadeira reforma tributária peruana e a que estamos discutindo que não é fiscal e lhes explico por que quem não paga imposto os criminosos e os pobres em nossos países mais em Perú e quero falar de Perú mas na verdade em todos nossos países temos uma alta criminalidade narcotráfico contrabando e atividades económicas informais mineria petróleo pesca tala de bosques no caso de Perú e estes criminales porque se cometen crimes são criminales não pagam imposto e não pagam não porque o sistema seja complicado não porque não tenham dinheiro não pagam porque não podem não podem com sua lógica criminal ou seja eu não podo blanquear e dizer por contrabando está minha declaração jurada imposto a renda me toca 30% toma então a alta criminalidade ou seja a parte da economia que é criminal não se resolve com simplificação tributária com amnistia com redução de imposto ponendo que a administração ponga gente boa e com carita feliz nas ventaninhas não é um problema aí de tema tributário a alta criminalidade se combate com justicia com legalidade e esse não é um tema nem de contadores nem de abogados nem de economistas nem de a tributária senão do serviço de inteligência do ejército da polícia que tem cargo da represão aí tem tributos mas não é um tema fiscal somente e por outro lado temos a baja productividade o seja o pobre por mais que simplifique o tema o pobre não vai pagar tributo é o México do sur que é cargado por México do norte aprovechando tu cita Mauricio e isso tampouco se cura com simplificação tributária ou seja não pagam tributos porque primeiro comen há uma frase que disse o presidente García na FAO quando não queria pagar a deuda externa é primo se manja dopo se paga primeiro como depois te pago e essa é a lógica que tem e este é um problema de baixísima productividade então tem que ter as cifras para reconhecer que o efecto fiscal vai estar nos sectores intermedios em aqueles sectores que têm uma productividade mediana e em aqueles sectores onde sua criminalidade não é alta e que podem renunciar a ela para formalizarse e este é um tema central e o outro tema é se eu Estado quero cobrar onde posso cobrar porque se eu modifico o IVA modifico o imposto a la renta ou o imposto a as ganancias ordeno o meu sistema nacional subnacional e o que fure é que tenho que ter a quem vou cobrar é qualquer acreedor tem que saber como está seu deudor para cobrar e esta é a foto de Perú nosso PBI também estamos por encima do promedio latinoamericano estes 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 durante o periodo 2001 2004 por falar deste siglo tuvimos casi 4% este é o PBI este é o crecimento anual do PBI estructural do Perú crece un 4% al ano no se asuste con as cifras porque nosotros partimos de una base muy baja entonces 4% de 100 é 4 1% de 1000 é 100 no é 10 entón hai dous maneras de mentir unha é non dicendo a verdade a outra é con estadística entón este é un tema de estadística nuestra foto parece buena non é tan buena pero en fin así é como hablamos todos acá está el boom de los minerales crecimos 6 e que cosa ha ocurrido este ano como ya se fueron el boom de los minerales estamos regresando al tema del 3.7 e estamos proyectando un crecimiento para el del 4% pero esta é la foto global que nos dice este cuadro que quiero porque lo he puesto por esto fíjense los expertos desagregan en tres elementos el PBI lo que el PBI puede crecer por capital por inversión directa lo que puede crecer por generación de empleo interno demanda interna y lo que puede crecer por productividad esto es por hacer más eficiente la economía el Perú siempre fíjese en la época del boom crecimos básicamente por inversión extranjera por inversión directa esto es minería y este crecimiento de capital en los próximos años es como en Argentina un crecimiento por infraestructura recordarán que dije que el Perú tenía un ahorro de 15 puntos del PBI bueno 11 se van a ir a financiar el crecimiento de infraestructura entonces el futuro crecimiento del Perú viene por infraestructura empleo ya crecimos ya la gente que puede ser empleada ya tiene trabajo cada vez estamos creciendo menos por empleo o sea el aporte del empleo al crecimiento del Perú es cada vez menos pero donde me da vergüenza y acá Karen mi socia me decía oye no digas tanto esto porque cuando llegues al Perú te van a votar de ProPerú que es la agencia que promueve la inversión en Perú en productividad estamos pésimos o sea el Perú si quiere generar empleo tendríamos que generar empleo de mano de obra barata o sea que limpien las calles que hagan oficios menores productividad de alta calidad no tenemos y esto es una buena perdón y esto es una mala pero también buena noticia es mala noticia porque no estamos creciendo es buena noticia porque aquí hay que entrar si yo quiero crecer mis ingresos fiscales aquí está el tema en la productividad me dio mucho gusto ayer ver que la reforma fiscal que se está discutiendo para Brasil va a generar incrementos de productividad entre medio punto y un punto porcentual por año simplemente simplificando los impuestos asociados al IVA o sea los impuestos al consumo entre medio punto y un por ciento sin recaudar un centavo más o sea simplemente simplificando el tema tributario entonces muchas veces el tema de incremento de recaudación no pasa por elevar las tasas o bajar las tasas para recaudar más o bajar la tasa para que se amplíe la base tributaria muchas veces el tema de la recaudación tributaria pasa por temas no fiscales por saber dónde tengo que ajustar o soltar la economía bueno esto estaba ahí para bueno una reflexión final entonces la verdadera reforma tributaria de Perú no viene por simplificar lo que ya tenemos simple bajar tasas que ya están bajas o subir tasas que ya están altas por ahí no viene viene por esto uno tenemos una alta criminalidad y eso si es un tema fiscal no es un tema ético bueno es un tema ético es un tema de justicia pero también es un tema fiscal narcotráfico contrabando tala minería pesca ilegal también son un tema fiscal segundo tenemos un reto de productividad enorme pero esto es educación el Perú andamos nosotros al final de Latinoamérica por el tema de PISA creo que le ganamos a Haití que no es mucho mérito hecho ese paso una eficiencia en el gasto público un ejemplo el gobierno anterior quiso reflotar una refinería la refinería de Talara en el norte de Perú ¿saben cuánto nos cuesta? cuatro años de recaudación de PBI o sea si le decimos al gobierno oye no hagas la refinería importa gasolina no 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 produzcas gasolina tú impórtala y ¿sabes qué? que la tasa de IGB durante los próximos cuatro años sea cero esa es la magnitud del gasto público a veces gastos públicos ineficientes tienen un costo tributario que nosotros no vemos fácilmente ah bueno y acá hay dos cosas buenas como no podemos incrementar el gasto público porque no incrementamos recaudación tributaria lo que estamos haciendo es invitar al sector privado para que haga obra pública y tenemos lo que se llaman las asociaciones público-privadas es donde el privado presenta un proyecto de inversión y la financia él o la cofinancia con el Estado y el tema obras por impuestos sobre todo las empresas que están en un entorno social muy conflictivo y que las comunidades le piden que hagan una escuela que hagan un hospital que hagan unos puentes una carretera esa empresa le dice al Estado oye déjame bajar la presión social de mi entorno yo voy a hacer la escuela voy a hacer la carretera en fin pero esto lo hago a cuenta de impuestos futuros entonces el Estado por lo menos gana eficiencia en la ejecución del proyecto y se libra de niveles de corrupción y por último vamos a entrar a la OCDE y tenemos que prepararnos somos un país chiquito somos un país de baja productividad tenemos buenas cuentas fiscales estamos renunciando a parte de la soberanía hay que prepararnos para este siglo XXI ya muchas gracias muchas gracias gracias